Tem coisas que eu não me canso e tem coisas que eu nunca vou me cansar. Tem lugares que eu não me canso, tem lugares que eu nunca vou me cansar. Eu sempre sonhei com um estilo de vida, eu sempre sonhei com um estilo e uma possibilidade que eu pudesse ter na minha vida. Hoje eu vivo esse estilo e essa possibilidade na minha vida. Então pra mim é muito importante registrar a cada minuto, a cada segundo, a cada lugar, a cada ocasião, a cada coisa que eu passo na minha vida. Porque eu sonhei muitos e muitos anos da minha vida com a possibilidade de poder ver o que eu vejo hoje, de poder viver o que eu vivo hoje. Então os lugares que eu vou e os lugares que eu retorno, pra mim é muito importante. Voltar ao mesmo lugar, pra mim, quer dizer que é um lugar que me deu prazer e eu tenho prazer de estar ali. Ocean Beach nada mais é que um pedaço de mim. Por mais que eu não tenha nascido ali, por mais que eu não tenha sido criado ali, já são 15 anos da minha vida que eu volto quase que diariamente. E eu nunca vou me cansar de fazer vídeo, de fazer filme, de mostrar, de voltar e viver esse estilo de vida que eu vivo diariamente. porque é uma coisa que eu amo e uma coisa que eu quero te mostrar. Esse aqui sou eu, esse é um pedaço de mim.